Oi! Olá a todos e a todas e a todes! Estamos aqui mais uma vez fazendo esse vídeo para vocês, rapaziada, pessoal. E o vídeo de hoje, né? Quer dizer, não, vou gravar de novo, pera aí. Não, tá ótimo! Ah, sim! Amor, eu quero fazer uma pergunta que vocês todos eles sabem. E eu adoro a resposta do Vé, você é hétero. Não, eu sou pessoa, por que você acha que eu sou hétero? Não sei, se é casar, tem filho. Mas você sabe o que é pessoa? Você é uma pessoa. Eu não sei. Você é hétero? Aí a pessoa vai responder, ah, eu sou hétero, então. Por que você quer saber? Por que eu quero saber? Porque se você gosta de menina ou se você gosta de menina. Eu acho que o maior tem sentido. Pessoas que vêm perguntar assim, né? Às vezes você está numa balada em algum lugar. Na balada ainda faz sentido a pergunta. Se é lésbica, se é bi, se é hétero, ainda faz sentido. Porque essa pessoa veio perguntar porque ela quer, ela tem interesse em ter intimidade com você. Sim, com certeza. Então tem um porquê ela perguntar. Agora a pessoa fica lá, né? Está na casa dela. Ai, será que fulano é gay? Ai, será que fulano é bi? Será que é hétero? É falta do que fazer. Porque eu acho assim, se a pessoa não tem interesse em sair com a outra, em ter intimidade, O que cabe a ela saber da intimidade e da sexualidade da pessoa? Eu fico tentando entender. Por que uma pessoa que pareça não hétero tem que ser exposta dessa forma? Os outros ficam perguntando e invadindo a intimidade. Então, é assim... Eu acho assim, que as pessoas, elas não têm que se preocupar com a sexualidade dela. Eu acho assim, quando você quer conhecer uma pessoa, se ela quer conhecer e fazer uma amizade, se você está afim, ela vai te mostrar que não está interessada em você. E se ela estiver interessada em você, vai interessada em você. Vai rolar essa conversa. Vai rolar a conversa. Agora, essa mania, assim, que as pessoas terem de querer ficar sabendo da sexualidade de cada um, é completamente sem sentido. Com certeza, então, é... Por isso que eu não respondo. Até quando vem falar assim, de lugar de fala. Ai, só pode falar. Não, eu não tenho que falar da minha vida publicamente para mostrar que eu posso falar de tal assunto. Com certeza, tem que ser assim mesmo. Né? E o que mais você quer dizer? Fala pra mim, amor. Mas eu acho uma raça, as pessoas perguntam muito, né? Ai, você, não sei o que é. Ai, eu vou perguntar assim, por que? Ai, eu vou falar uma coisa aqui. Eu ia falar assim, por que? O que você quer comigo? O que você quer saber? O que você quer comigo, né? É. A pessoa está perguntando. Já tem que dar uma boa indireta, né? Direta. Direta e indireta. E também, já tirando, né? É. Então, gente, é... É só isso. É só isso e, assim, se você gostou... É que eu acho tão invasivo. É, também acho também. O que as pessoas não hétero passam. Exatamente. Se você gostou, dá um like aí, dá um joinha. Comente. É. Se gostou, não gostou, dê sugestão. Que a gente vai analisar e vamos ver. É o vídeo das danças que a gente ficou de fazer. Tem um vídeo também que a gente vai fazer das danças. Ainda está. É como é uma coisinha mais elaborada, né? Então, ainda vai ser feito. É bem isso mesmo. É, tem que ser bem feito, senão, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que... É... Foi um rápido, mas... Aí, gente, esse vídeo pra vocês. E aí, gente, esse vídeo pra vocês.